Hoje em dia fala-se muito das tecnologias de informação e comunicação, portanto, todas as tecnologias que a gente utiliza em nosso redor, blogs, redes sociais, toda essa informação é gestão da informação. Quando é conhecimento, tem jeito o nosso conhecimento imbuído em nós, na nossa experiência pessoal. Do lado organizacional, o objetivo da gestão do conhecimento, acima de tudo, é criar ativos de conhecimento, criar ideias, transformar em produtos que vêm bem no mercado. Acima de tudo, conseguir que a empresa subviva neste mundo cada vez mais competitivo. Neste sentido, há que analisar a gestão do conhecimento do ponto de vista de três dimensões. Dimensão cultural, da cultura organizacional, e posso provar, não vou ter tempo aqui, mas se lê-me o paper com mais atenção, a ponto de se fosse funcionar em qual o conceito de cultura, nos seus sentidos de lado, e depois em cultura organizacional. As diferentes escolas, desde a proteção biológica, educacional e evolutiva, tratam a cultura quase como um conceito cheio, passando a metáfora. Ou seja, é sempre um fenómeno perfeito. E, fruto das tecnologias de informação que temos hoje, em cima de tudo, de organizações até funcionalmente virtuais, a cultura já não representa, a adesão à cultura organizacional já não tem um peso de tinta. Portanto, mesmo o conceito de cultura organizacional já não funciona bem neste tipo de ambientes. Os ingleses utilizam uma expressão que não há tradução à... Obrigado.